para a maioria de nós, o sábado agora. Gostaria de desejar um feliz sábado para todos. Eu sei que para a maioria de vocês já é sábado. Essa é a minha terceira apresentação. Que eu acho que faz a apresentação número 5. A 5ª apresentação desta série. Então, seria a apresentação número 5 dessa série. Então, começaremos com uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, eu te agradecemos. Nós oramos que o Senhor nos guie, nos direcione e nos abençoe. Para aqueles que já entraram no dia de sábado. E para aqueles outros que estão ainda se preparando. Cada um de nós quer te dar as graças. Para a grande maioria de nós, isto é o primeiro dia de uma nova era. De uma nova era. Nós oramos que o Senhor nos direcione durante este ano. Nós antecipamos o bom e o mal. Já antecipamos o bom e o mal. E oramos que o Senhor nos guie através de ambas as experiências. E as we discuss the work of organization. E ao discutirmos a obra de organização. We ask that you would guide and direct us. Pedimos que o Senhor nos guie e nos direcione. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus' name, amen. O Senhor nos guie e nos guie e nos guie. Nas minhas últimas duas apresentações. Some time going through the history, the background of how this movement has been organized. Passamos algum tempo falando da história e da história por trás, como esse movimento chegou a se organizar. For some of us, it was a familiar story. For others, it may have been you. Para alguns de nós, isso deve ter sido uma história já conhecida, mas para outros, talvez foi novidade. Wherever you are in that spectrum, Onde quer que você esteja dentro desse espectro. I'm sure that there were aspects of that history that were new to you. Tenho certeza que teve aspectos dessa história que foram novos para você. Chegamos até a data de agosto de 2019. Future for America have removed themselves from the movement. Future for America já se retirou, se removeu do movimento. And the reason they did that was because they did not like the way the movement was being organized. E razão por isso era que não gostaram da maneira como esse movimento estava... Eles tiveram uma série de objeções que não chegamos a discutir. Mas a forma como eu estou ilustrando essa história... A preocupação que eles tiveram foi a maneira como os Estados Unidos tiveram foi a maneira como os Estados Unidos... Eles começaram a se dar conta das implicações da organização para eles. E então eles decidem que não podem fazer parte dessa obra. E um aspecto importante... Nós já discutimos os batismos. Discutimos os dois mil e quinhentos e vinte. E um terceiro ponto importante, ponto teológico, o doutridade... Foi a construção do templo. E sem entrarmos em detalhes, eu já expliquei o seguinte... E sem entrarmos em detalhes, eu já expliquei o seguinte... Durante os cinco anos seguintes, de 2014 a 2019... Ficou claro para aqueles que tinham olhos para ver... Ficou claro para aqueles que tinham olhos para ver... E essa ilustração poderia ser ilustrada de diferentes... Uma ilustração que eu dei... Foi o exemplo dos dois grupos de discípulos. Discipulos de João e discípulos de Jesus. E como houve um confronto entre eles. Esse confronto ocorreu em diversos níveis. E o confronto que nós estamos discutindo nesse acampal, nesse estudo... É o entendimento teológico do movimento. Especificamente, o entendimento teológico do movimento. João e seus discípulos tiveram uma visão. E Cristo e seus discípulos tiveram uma visão diferente. João e seus discípulos tiveram uma visão da situação. E Cristo e seus discípulos tiveram outra. E eu acho que algo que nós, talvez, não somos capazes de acertar... Ou somos cegos para acertar... E eu acho que algo que... Ou nós estamos dispostos a acertar... Ou talvez estamos cegos para acertar... Quando Jesus... These cousins... These cousins... Did not see things... Eye to eye... The same way... Era que João e Jesus... Esses primos... Não estavam vendo as coisas da mesma maneira... Sim... Tinha diferenças... Muitas vezes nós elevamos João... Muitas vezes nós elevamos João... Por causa de expressões como a seguinte... There has been no greater prophet... Born on this planet... Than John... The Baptist... Não houve... Profeta maior... Que já nasceu nessa face da terra... Do que João Batista... E deveria ser claro para nós... Hoje... Based upon the... Metodology... That we have... Been given... And have refined... Baseado nas regras de metodologia... Que temos ensinado e refinado... That that statement... Does not mean... The following... Que essa declaração... Não significa o seguinte... It does not mean... That John... Was a great man... Não significa que João... Era um grande homem... That if you had... A competition... Like first, second and third... For prophets... Se tivéssemos uma competição... De profetas... Primeiro, segundo e terceiro... That John wouldn't stand... At number one... On that pedestal... Não teríamos... João... Em primeiro lugar... He doesn't stand... Head and shoulders... Above... The other prophets... E não é que... Ele está acima... Com cabeça e ombro... Acima dos outros... Profetas... If you want to start marking... First rate... Top quality... Profetas... Se você quisesse... Classificar entre... Profetas de primeira classe... Profetas de primeira classe... Se você entendesse... A sua... Missão... E o trabalho deles... Da maneira apropriada... Bears upon them... Aqueles que não... Cedem... A pressão... Que está sobre eles... You know as well as I do... John does not rank... Number one... Você sabe muito bem... Igual como eu... Você sabe que... João não é esta... Em primeiro lugar... Emocionalmente... Mentally... Mentalmente... Doctrini... Or spiritual... E... Doutrinalmente... Ou cristalmente... Nesses três níveis... He is... A weaker... Vessel... Than Paul... Ele é... Um... Vaso... Mais fraco... Do que... João doesn't even understand... His job... João... Na verdade... Nem se que entende... O seu trabalho... Paulo sim... Entendeu... Quando João está... Na cadeia... Ele... Ele... Cai... Debaixo da pressão... Paulo... Canta... E... Apenas para... Lembrar... Paulo está... Na cadeia... Por mais tempo... Do que João ficou... Ele está... Permanece... Na cadeia... Por... Muito mais tempo... Então... Quando... Consideramos... A grandeza... De João... Ele é... Grande... Da mesma maneira... Como você... E eu... Somos... Grandes... Da mesma maneira... E eu... Grandes... Então... Não... Eu vou reformular... Não vou falar... Você e eu... Vamos... Ser mais... Pessoais... Ele era grande... Assim como o ancião... Pippinger... Ele era grande... Jeff Pippinger... Era grande... Eu gostaria de expressá-lo da seguinte maneira... A grandeza... A grandeza... Is connected... To the great... Privilege... That they have... Está ligado... Ao grande... Privilegio... Que eles tiveram... Não... A grandeza... Da pessoa... We know... This to be true... Sabemos... Que isto é verdade... I'm not even making this up... Nem sequer... Estou inventando... Jesus says... Jesus diz... Nevertheless... Which... Which means... Even so... Ainda assim... If you think... John is great... Se você... Pensa que João... Era grande... You are going to be greater... Você será maior ainda... And he's speaking... To his... Feeble... Decrepit... Disciples... E ele está falando... Para seus... Discípulos... Fracos... E... Defeituosos... At least... John was... Converted... They weren't even converted... João... Pelo menos... Havia se convertido... Eles nem sequer... Estavam convertidos... Ainda assim... Ele diz que... Eles... São maiores... Explains... E Ellen White... Explica... So... Has got their hand up... One of the... Translators... Someone can address that... A tradutora... Se levantou a sua mão... What makes them... Great... Is the privilege... Of going through... That particular... Experience... O que os torna... Grandes... É... O privilégio... Que eles têm... De passarem por... Esse período... Essa experiência... Quantos de vocês... Have got parents... Who... Were visionaries... Tem pais... Que foram... Visionaries... That God spoke to them... About you... Que... Deus... Havia falado... Para eles... Sobre vocês... Que vocês... Se juntariam... A esse movimento... None of us... Ninguém de nós... It's the privileges of John... Not his... Human... Capabilities... That are being discussed... São os privilégios de John... Que estão... Sub... Discussão aqui... Now... This is not an attack... Upon that man... Não é um ataque... Contra esse homem... But it's an acknowledgement... Mas... Estamos reconhecendo aqui... Each of us... Needs to understand... When you look back... At the first century church... Que todos nós... Precisamos reconhecer... Uma vez que... Observamos... Essa igreja... Do primeiro século... That John... Did not understand... His job... Properly... Que João... Não havia... Entendido... Apropriadamente... Seu trabalho... And if... He had been left... To his own devices... His own plan... Se... Ele tivesse... Ficado... Por si... What would he have done? O que ele teria feito? He would have built... A temple... Ele teria construído... Um templo... Chamarmos isso de igreja... Or a movement... Ou um movimento... And he would have built it... Wrong... E ele teria construído... Da maneira errada... In fact... He was already laying... The foundation... In an incorrect way... De fato... Ele já estava lançando... O fundamento... De uma maneira errada... We should thank God... Nós deveríamos... Agradecer a Deus... That his work... Was cut short... Que... A obra dele... Foi cortar... In righteousness... É... In justiça... He only worked... Publicly... For around... Six months... Perhaps... A little bit longer... Ele trabalhou... Publicamente... Apenas... Por um período de... Seis meses... Talvez um pouco mais... Then he gets... Whisked away... Into prison... E logo... Ele é retirado e... Out of sight... Out of mind... Saiu de vista... Saiu da mente... And that was good... Isso foi bom... You consider... Our history... Se considerarmos... A nossa história... Not six months... Not six years... Not sixteen years... Na os seis meses... Na os seis anos... Na os dezesseis anos... Work out the number... Elaborem o número... Thirty years... Trinta anos... Of incorrect building... Trinta anos... De construção... Incorreta... Is it any wonder... Your brains... Are damaged... Vocês estão surpreendidos... Que seus cérebros... Estão danificados... We blame... The conference structure... For our damaged brains... But the movement... Did this... Nós... Costumamos culpar... A estrutura da conferência... Pelo dano... Mas... É o movimento que fez isso... There's no hope for us... Se você... Compara movimento e... Igreja... Não há esperança... Until... That man... Jesus Christ comes... Até o momento... Em que... Esse homem vem... Jesus Cristo... E os seus... Seguidores hoje... He who... Fixes the problem... Ele... Que... Conserta o problema... Ele... In whose... Hope... Everyone... Looks to... Ele... É... Aquele... Que as pessoas... Olhem com esperança... Um... One thing... That the disciples... Had right... Os discípulos... Estavam certos... Sobre uma coisa... The twelve... The seventy... Doze... Os setenta... Doze... 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 One thing... That we don't... Eles... Estavam certos... Sobre uma coisa... Que nós... Não... Estamos certos... They didn't argue... With Jesus... Their... Os... Eles... Não... Estavam discutindo... They had no idea... What he was talking about... But they didn't... Argue with him... Eles não sabiam... Nem sequer... Sobre o que... Ele estava falando... Mas não entrava... Em discussão... Eles escutaram... Apenas... And if you compare that... To today... Se você for... Comparar isso... Com hoje... You see... That there is... A marked... Difference... Você observa... Uma... Diferença... Marcada... And I'm not saying... That's because... You're worse people... Than they are... Não digo... Que isso... Acontece... Porque vocês... São piores... Do que eles... It's just that... You've got more... Brain damage... Than they... É apenas... O... Fato que vocês... Tem mais dano... No seu cérebro... Do que eles... Eles... Tiverem apenas... Seis meses... We... Have got... A long history... Nós temos... Um... Histórico... So... When these two temples... Are being constructed... Over that... Five year period... So... When you look back now... You can see... How clear... Everything... Was... Then... You can see... When you look back now... You can see... How clear... Everything... Was... Then... In real time... You can see... In real time... You can see... The teachers... Didn't hide it... They proclaimed it... Eles... O proclamaram... His disciples... My disciples... His disciples... His methodology... My methodology... His methodology... A methodology... Dele... A minha methodology... And it... Culminates... In one of the most... Profound statements... That this movement... Has ever heard... Is... 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 As... As... Is... 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 It's September... 2019... Is... It's September... It's September... 2019... Public record... Elder Jeffs is the following... No... No... Publicamente... Down. Jeffs is the following... I'm going to wash my hands of these people... vou lavar as minhas mãos and I'm going to go back to my Laodicean thinking. Para não ter nada a ver com essas pessoas e voltarei ao meu pensar laodiceano. E umas coisas sabemos. O ancião Jeff, ele é fiel ao que ele diz. Twelve months later, doze meses depois, mais ou menos, ele cumpriu com essa promessa. Ele saiu e rejeitou completamente essa mensagem profética. No passado, eu costumava usar uma declaração que nós, como sacerdotes, o ancião Jeff nos chamava de estudantes de profecia. Eu usava a expressão auditores. E um auditor, ele usa evidência que todos conseguem enxergar. E a auditoria consegue separar os fatos do ruído. E é isso que vocês precisam fazer quando, se vocês quiserem ser bem-sucedidos. Vocês precisam as ferramentas metodológicas, espirituais, para distinguir entre verdade e não erro, verdade e ruído. E uma vez que você faz isso, você sabe você entenderá por que ele saiu do movimento. Nós, assim como ele costumava expressar, devemos ser estudantes de profecia. Ele, com irmãos do Reino Unido, com a ajuda e assistência do Anselmo Marco, lá atrás, em 2007, começaram a desenvolver e formalizar o que nós chamamos as linhas. Começaram a desenvolver e formalizar o que nós hoje chamamos as linhas. E até naquele tempo, Elder Jeff knew who he was. O ancião Jeff sabia quem ele era. Ele sabia que ele era João Batista e não aprendeu a sua lição. Não estou aqui eu para dizer. mas ele deveria ter na verdade saído como campeão. Muito tempo antes que ele sequer começou a considerar. eu quero lembrar vocês. What you read in this book o que vocês leem neste livro whilst it is factually true it's historical it happened sendo por um lado fato aconteceu histórico de fato ao mesmo tempo isso são parábolas e João sai da sua posição de responsabilidade sob qual condição voluntariamente não ele acaba sendo forçado no one is listening to him secondly he gets into trouble with the government so it's like what people have to do with me sometimes when I'm too long presenting this hand comes through grabs mold of me and takes me off the scene that's what happened to him and this is important to understand for every single one of us the spiritual is not the same does not look the same as the literal they're identical but they're completely different and that's an oxymoron it doesn't make sense God today not going to send the government to investigate or attack Elder Jeff this was a false methodology he became fearful he was trying to give his money away his power away why because he was scared he was scared what happened to John would happen to him he would take him out he should have known better he should have known better 2007 to 2019 how many years is that 2007 até 2019 são quantos anos 12 years 12 years 12 years of understanding 12 years of understanding having helpers having so much assistance and he couldn't work out he had to leave voluntarily he was never going to be forced out I think it was either yesterday or the day before I explained part of the problem that I had in the United States with the United States it was this I will say it this way today Elder Jeff would disagree but he wouldn't back then he loved me but others didn't they would whisper in his ear and wait him to do things which I think he knew were not right the Bible says cease ye from man stop taking wisdom from humans he didn't do that he trusted in the arm of flesh he trusted in the arm of flesh and I would argue that he knew what he was doing was not correct it was wrong que he sabia que o que ele estava fazendo não era correto que estava errado he waited and waited ele esperou e esperou he got to a stage where he was desperate to go and they whoever they are would not let him chegou a ponto que ele estava desesperado ele queria sair mas eles quer que seja eles não deixaram ele sair isso se aplica a cada um de vocês você não será como Ananias e Safira não vai te derrubar por causa da sua retenção você não vai de repente ficar doente de alguma maneira porque Deus está descontentente com você no espiritual não funciona assim funciona da seguinte maneira Deus vai te dar uma corda e ele vai esperar você se se não fazer isso para você ele vai esperar que você se pendure nessa corda sozinha ele não vai fazer isso para será o capitão do seu próprio você vai decidir o seu próprio futuro e para too many of us we think because we are still here and God has not removed us everything is ok e para muitos de nós a gente pensa que já que eu estou aqui ainda e Deus não me retirou olhem para o literal e olhem para o espiritual recente part of the just part of the just tree of life these teachers these leaders were not thrown out of the movement they left of their own volition but by the time they leave it's too late they have already lost their way it's not a focus for this camp meeting but using the word that's found in the book of Daniel we will call it pride he calls it gadal just pride it's a Hebrew word orgulho de uma palavra em Hebreu you cannot ignore that layer that permeates throughout this movement you cannot ignore essa camada que permeia esse movimento I don't want to say what the cause and what effect is but these people stay in positions of responsibility too long they lose their direction long before they leave and that's what happened to older Jeff so thought it was important for me to reiterate that point and develop it slightly so on the board you can see we have a structure a framework this is a very basic overview of what our movement looks like today so so let's have a look at what's on the board so let's have a look at what's on the board I'll we'll what we'll do we'll begin to populate this what we'll do is we'll begin to populate this Now, back in 2019, I'm in a different geographical area, in South America, Brazil, and there are things, if I say it this way, there are things going on in the United States, by this stage, it's embarrassing for Elder Jeff to remain the leader of the movement, and when I say embarrassing, I mean, he recognizes it himself, he's now desperate to go, he has no message to give, and he knows it, but he has those counselors. Those people who whisper in his ear, and counsel him not to let go of the steering wheel, of the control, he knows it's wrong. Circumstances occur, in that history, quarter one, quarter two of 2017, and a significant thing occurs. E ocorre uma coisa significante. Perhaps, I will say for the first time. Vou dizer, talvez pela primeira vez. Talvez pela primeira vez, o ancião Jeff foi desafiado publicamente. Digo, desafiado. Mas eu creio que uma expressão mais adequada seria humilhado. Mas eu creio que uma expressão mais adequada seria humilhado. Então, se eu pudesse expressar de maneira rude, eu poderia dizer que ele desafiou. É como se você se coloca no meio do asfalto e está vindo no caminhão. E se você não sair daí, você vai ser atropelado e merece isso. Ele e a ancianteza estavam se aproximando para o fronte. E não havia como... Não havia como evitar isso. E quando esse... E quando esse... Confrontal do corpo ocorre, isso o destrói. E daquele momento em diante, ele não podia mais... Não digo que ele não estava mais permitido. A secular word is, he lost his mojo. He lost his mojo. Do you know if that means anything? Tem uma expressão secular que diz que ele perdeu o seu mojo. A sua energia vital. A sua... 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 Ele começou a ficar preocupado com medo. Ele começou a ficar preocupado com medo. Porque ele não tinha mais nenhuma... A confiança que ele estava entendendo a verdade. Exatamente o que acontece com o William Miller. Isso é não... 1845, the Albany Conference. Não. Isso aqui não é 1845, a conferência de álbum. Estamos aqui na primavera e verão de 44. William Miller já havia passado a data de vencimento. E não estava querendo soltar. Porque as pessoas o impedem de sair. Durante todo esse período, como nós o chamamos de sete meses, tudo que William Miller faz são duas coisas. Ele comete erros. E atrapalha os outros. Ele não sabe o que está falando. E por isso ele se torna uma pedra de tropeço, um bloqueio. Pode ser que tenhamos uma versão meio romântica dessa história. Ele estava lá em cima de uma pedra esperando ser levada para o céu. Mas ele, nessa história de sete meses, ele estava com uma mensagem incoerente. E ele carecia confiança e convicção do que ele estava pregando. E não deveria ter sido assim. Ele deveria ter ficado. E ele deveria ter levado as pessoas que Deus havia escolhido e levantado. Snow. Stores. Estes são apenas duas pessoas que representam esse novo grupo de pessoas que Deus estava levantando. Que representam esse grupo de pessoas que Deus estava levantando. A evidência estava invisível, mas Guilherme Miller estava ou cego. Ou, mais precisamente, ele foi deixado cego. E sabe como eles o deixaram cego? Através de orgulho. Isso é o seguinte que aconteceu. Então, estamos no final de verão de 2019. Bom, estamos aqui no fim de verão de 2019. Por três anos e meio. Vou dizer assim, metade dessa estrutura já estava funcionando. Então, vamos colocar no quadro o que já estava estabelecido. Isso é de 2016 a 2019. Estamos falando aqui de 2016 a 2019. Antes da separação. Então, estamos aqui. Lembrem que nós vamos pegar esse continente da América e dividir em dois. Lembrem que nós vamos pegar esse continente da América e vamos dividir em dois. Isso aqui já está estabelecido. Canadá. A América do Sul. A América do Sul. A gente também já estava estabelecido nisso. E a Europa também já estava estabelecido. This is Elder Tabo. Aqui temos o Ancião Tabo. Elder Marco. Ancião Marco. And me. E eu. So, this is the structure that's been in existence for three years. Essa estrutura já estava estabelecida já por três anos. And I want to. Oh, sorry. There's one more bit. Ah. Tem mais um aqui. Africa. Africa. This is also Elder Tabo. Aqui também temos o Ancião Tabo. We gave him double work. They gave him double work. So, this is pretty much what the structure looks like. Foi assim que se parecia a estrutura. Basicamente isso. What we have on the board has essentially remained, but there has been some refinements. O que temos aqui no quadro permaneceu, basicamente, mas refinamos algumas coisas. I said 16 to 19. Eu disse 16 a 19. What I haven't spoken of. Sobre o que eu não falei. Foi em 2018. So, in 2018. Em 2018. A decision is made. Foi tomada uma decisão. To take the African continent and essentially divide it into two parts. Foi com respeito ao continente africano e dividi-lo em duas partes. E se eu colocar a África aqui em cima. For the first two years, Elder Tabo had a responsibility for the whole of África. Para o primeiro período, o Ancião Tabo teve a responsabilidade sobre a África. Em 2018. África foi dividida. África foi dividida. And Elder Manjit was given responsibility for part of that continent. E foi passado para o Ansel Manjit a responsabilidade por parte desse continente. África foi dividida. So, this part, essa parte, is west and south. É o oeste e o sul. And this is east. E aqui temos o leste. East África, West África, and Southern África. Então, temos aqui com Ansel Manjit a África. This is what we currently have today. Contabo, África ocidental e sul. Isso que temos hoje. You can see we'll do the same thing here. Vocês podem ver o mesmo aconteceu aqui. This would be South America. Aqui temos América do Sul. And obviously this would be North America. E aqui, obviamente, América do Norte. Norte-América. We're in the summer. We're in August of 2019. Estamos em agosto de 2019. And we're now going to focus our attention on the United States. E nós agora vamos focar nos Estados Unidos. I want to go back and say the summer of 19. This is June to August. Eu quero agora voltar e dizer verão de 2019. So, a number of changes begin in the United States. Então, começa a acontecer uma série de mudanças nos Estados Unidos. Now, you can see I left a gap here. Vocês podem ver que eu deixei uma lacuna aqui. It's because there's an anomaly here. É, porque há uma anomalia. Now, I guess if we were to say this on paper, se a gente for falar assim, no papel, the person that we would put here, a pessoa que colocaremos aqui, so, this is the United States, aqui temos os Estados Unidos, it would be, or the Jeff. Seria antes de ser o Jeff. I guess that would be obvious for most of us. Eu imagino que isso seria óbvio para a maioria de nós. But there are problems. Mas, houve problemas. Because, in the way that Elder Tabo is looking after Africa, porque a maneira como o ancião Tabo estava cuidando da África, and then Elder Magic joins him, e logo o ancião Magic se junta a ele, the way Elder Jeff is looking after the United States is different. A maneira como o ancião Jeff estava cuidando dos Estados Unidos era diferente. This is where problems begin. E aqui começam os problemas. Because Elder Jeff is here. Porque o ancião Jeff está aqui. Ele é o líder do movimento. Ele é o líder do movimento. And therefore, we would say he's the boss of everyone beneath him. Sobre todos que estão debaixo dele. And unless you work properly, really carefully, things can go wrong very quickly, as coisas podem dar errado rapidamente. You can see that I am responsible to this person. Que eu respondo a essa pessoa. Essa pessoa aqui responde a quem? Elder Jeff becomes responsible to himself. O ancião Jeff, ele se torna, ele tem que responder a si mesmo. If we don't want to say that's wrong, at least we can all say it's dangerous. O mínimo que podemos dizer é que é perigoso. Isso pode causar grandes problemas se você não trabalhar de maneira cuidadosa. so we're in the summer of 19 June to August by June Elder Jeff has officially retired and therefore he has handed the keys of the movement to me. E sendo assim ele passou as chaves do movimento para mim. Ele se aposentou. He leaves então ele sai and I take over and when he leaves here he also leaves here and so we have a power vacuum now we could do the following I could just come here as well but I don't want to do that so what's done is no one is placed here like an airplane that goes over an airport we're just in a circle uh patting we're just in a holding position assim como um avião que está querendo pousar no aeroporto ele dá voltas não e a gente não seleciona ninguém então chegamos a agosto e em agosto sister test is ordained as joint leader of the movement a anciã test é ordenada como co-líder do movimento e nós decidimos que precisamos selecionar alguém para entrar aqui e nós não queremos fazer esse trabalho então nós colocamos um substituto para a irmã Xiqueta e em agosto ela ordenada ao mesmo tempo e em agosto ela ordenada ordenada e é dada essa posição então ela ordenada para a posição de anciã Xiqueta ao mesmo tempo que Tess sister Tess também é dado esse título ao mesmo tempo que a anciã Tess recebe esse título então chegamos até agora até agosto 2019 Américas do Norte Estados Unidos e Canadá estão basicamente organizados inicialmente em termos de organização Américas do Sul estava certo mas estava tendo problemas na América do Sul esses problemas precisavam ser resolvidos this person was appointed and this person was appointed e quando essas duas pessoas foram apontadas em agosto de 2019 this part of the organizational tree was also addressed or dealt with essa essa parte dessa estrutura organizacional também foi lidada ou foi mudada em agosto de 2019 quando a irmã Tess é ordenada para a anciã Tess e se torna co-lider nós tomamos a decisão de não fazer mudanças na Europa sendo assim a anciã Tess junta a mim como líder da Europa e nós reconhecemos que temos aqui o mesmo problema que tínhamos no passado com os Estados Unidos e o líder e nós agora mudamos esse problema e agora temos os líderes que também controlam um dos continentes e agora temos esse foi transladado esse problema e o mesmo problema agora ocorre em outro continente anomalias que temos hoje no movimento e nós reconhecemos e reconhecemos isso então essa é uma das anomalias que temos no movimento hoje e nós estamos cientes de reconhecer isso não é ideal ter alguém em dois níveis numa estrutura organizacional mas é aqui onde estamos no momento if we were to follow through properly e se prosseguíssemos da maneira correta adequada assim como foi aqui teríamos que remover essas pessoas aqui e subspeir mas ainda não estamos nesse ponto África já está resolvido agora vocês devem lembrar quando eu falei sobre Oceania como eu estava conectado com os Estados Unidos e Oceania como eu estava entrei em contato com Oceania e Estados Unidos o trabalho na Oceania começou em 2011 e aqueles de vocês que conhecem a história as datas seriam 16 sorry 11 16 17 18 as datas seriam 2011 2016 17 e 18 these are the years that I have a direct connection with the people from that continent são esses os anos em que eu tive contato direto com as pessoas daquele continente so Oceania now is properly recognized ou seja Oceania agora é reconhecida e that really happens in 2016 isso ocorre de fato em 2016 so in 2016 Oceania is recognized em Oceania é reconhecida oficialmente em 2016 e é a irmã Terry era a líder reconhecida para aquele continente mas vocês observam aqui a estrutura que nós temos e há uma parte que não está ainda como podem ver e vocês veem que há mais uma parte que não foi preenchida ainda nós temos aqui Europa e como vocês sabem que um dos países primários na Europa é França mas França é inusual mas se não é comum se considerassem as maiores economias os maiores países da Europa eu eu vou expressar assim temos aqui Reino Unido França e Alemanha eu sei que em termos de economia alguns vão argumentar que a Noruega é mais forte mas eu vou usar Reino França Alemanha mas eu vou aqui usar apenas Reino França e Alemanha e cada um deles tem o seu próprio idioma eu espero que vocês me entendam de maneira razoável e justa mas nos primeiros capítulos do desejar de duas nações tem alguém com a mão levantada aqui nos primeiros capítulos de desejar de duas nações ela faz a seguinte decadação dois pontos ela faz o primeiro ponto que ela faz é sobre viagens internacionais e comunicação nós chamamos isso de networking ou seja trabalhar em redes e o segundo ponto o segundo ponto é sobre uma língua universal essas duas coisas eram necessárias para que pudesse acontecer o ajuntamento é tão fácil de ver mas se você for para a história de Moisés você tem uma dinâmica parecida vocês tem um super poder Egito and they have or create a level of stability e eles tem ou criam uma certa estabilidade in which things can happen e é dentro dessa estrutura que as coisas acontecem e as coisas me refiro aqui ao ajuntamento come to the time of Christ então chegamos ao tempo de Roman Empire with their roads which Elder Tess has mentioned in the past and the common language Greek without that the gospel would never have happened the gathering could not have occurred sem isso o evangelho não poderia ter sido espalhado o ajuntamento não teria acontecido eu vou pular a história milerita apenas por questão de tempo e chegamos a nossa história e temos aqui o mesmo acontecendo temos aqui uma infraestrutura a highway a nossa avenida a nossa estrada temos aqui essa infraestrutura da internet e você tem uma linguagem universal inglês alemã e frances são diferentes quando você começa a a linguagem se você for consider o idioma eu não quero voltar para a história e explicar como chegamos a esse ponto eu vou explicar de uma maneira simplificada o idioma alemão é falado basicamente só alemã sei que há mais alguns lugares no mundo onde é falado sei que temos aqui porções da Suíça temos Áustria mas eu vou me referir aqui a alemã o idioma francês é diferente França foi um império colonial e esse colonialismo ele perdurou assim como o império britânico de colônias também permaneceu e com essa presença colonial chegou o que? a preservação da língua e o que isso significa é que o idioma francês não é limitado à França você pode encontrar esse idioma nos Caribe na África e no Pacífico há outros lugares grandes porções do Canadá grandes porções do Canadá então quando nós começamos lidar com a França então quando falamos em França em vez de tratar a França como apenas um país europeu França recebe a sua própria poção nessa estrutura organizacional e tentei explicar porquê quando você junta todos os países Podemos chamá-los de protetorados Dependendo do contexto que estamos falando aqui estamos aqui falando de países não sei a expressão Alguns dos lugares que estamos aqui nos referindo na verdade nem sequer são países Eu chamaria eles de uma extensão da França diferente do Reino Unido que foi forçado deixar seu poder uma série desses países esses lugares a França segurou esse poder que são colectivistas então tecnicamente não são países mas são territórios no outro lado do oceano você poderia até considerá-los como Estado na França na Inglaterra chamaríamos isso de condado o distrito think of the United States like those states então imaginem os Estados Unidos you know that Wyoming is not a country it's a state and some areas that you think or you would consider to be countries are not actually countries so when you start dealing or addressing the French language or France there are three major areas we'll say four major areas in the world Canada Canada Africa Africa and I haven't put them here connected to France because we don't have a large footprint in those areas of the world because we don't have a large presence in those regions perhaps a few scattered people so what we do have with France when we consider this it's not a continent obviously but I'm going to consider it as a continent you have three discrete areas we'll just say two the Caribbean and also some islands in Oceania so this is where our structure begins to get complex so here the structure begins to get complex because we have we'll call them for this purpose countries countries we have who are geographically in Oceania but they're not under Oceania's responsibility So the three areas that I just want to identify the Caribbean the Caribbean the Caribbean New Caledonia Nova Caledonia and French Polynesia e Polynesia francês so French Polynesia you will know it by the term or the island Tahiti vocês devem conhecer pelo nome Tahiti some Caribbean islands Martinique Guadeloupe New Caledonia and Tahiti or French Polynesia and so France has a very broad and widespread influence based upon the language sendo assim a França tem uma influência bastante ampla bastante ampla em termos de língua outra razão porque França é diferente desses outros territórios e eu vou agora mudar não para território mas para continente porque isso aqui são tecnicamente continentes mas quando chegamos a França não em continente da França temos França e todas essas ilhas iriam nesses diferentes continentes França eu já disse que Nova Caledonia e Nova Polinesia é que a França não tem um líder único líder eles têm LGC e LGC as you may all know stands for the loud cry in French e le grand cri LGC você sabe significa o alto clamor so this is a ministry that leads out here there are ministries here but they have recognizable individuals and you will probably know they're all elders que eles todos são anciãos and the last one here is Terry depending on your time zone he was to be ordained today for me it's today for all of us because in Australia today is tomorrow but you have all I hope seen the communication that's come from them that because of the lockdown in Australia they've had to postpone her ordination but we'll put Elder Terry there to give her a rightful title so you can see that beneath Elder Tess and myself go through one two three four five continents continents you have what we call five continental leaders it's not five more than that of course so we've got Elder Chiqueta Elder Tavo Elder Marco that's three Elder Marco Elder Tess and myself that's five Elder Tess and myself that's five Elder Mandit Elder Terry that's seven so we have seven individuals who have responsibility for those five continents nós temos aqui sete indivíduos que têm as suas responsabilidades para esses países esses continentes as I said France is operating on a different model and we've already recognized that Europe is also an anomaly and we've already reconhecemos que Europa is an anomaly I'm out of time so we'll close and we'll continue this organizational discussion in our next presentation let's pray Heavenly Father we give you thanks and praise we ask that you would guide and direct us in the meditation and study of word as we are knelt before you we want to lift up all of these leaders to you and ask that you would bless them give them strength and wisdom to do the work that you have given them to do we pray in Jesus name amen or I'm Jesus to do love to do love Obrigado.